Aqui no estádio Zé do Tiro, Vila Nova vence o América pelo placar de 2x0 pela sexta rodada do Campeonato Amador. Primeiro gol marcado na etapa inicial, Jonathan faz a jogada e Everton manda para a rede. E na segunda etapa, Gasolina faz a reposição de bola, Laerte aproveita e marca 2x0 para o Vila Nova aqui no estádio Zé do Tiro. Já logo no início da partida sair na frente, um campo pequeno e com um gramado tão ruim, é muito importante sair na frente. Deu para a gente administrar bem o jogo e conseguir fazer o segundo gol e aí decretar a vitória. E está evoluindo esse time do Vila na competição? Está evoluindo, não deu tempo de fazer amistosos, a nossa equipe peca um pouco por conjunto, agora a gente está se conhecendo e cada vez melhor. Mais três prontos para a gente seguir bem na competição, o time está se encaixando aos poucos, tem gente chegando agora ainda, então tenho certeza que vai dar trabalho ainda. O jogo de hoje não foi fácil apesar dos 2x0? Com certeza, o time deles vinha bem nas últimas rodadas que deram a caída, mas a madura é isso aí, a correria para todo mundo. Acho que nós temos possibilidade de chegar à classificação e brigar pelo título. O time perdendo três seguidas aí, hein? De vidro, igual te falei, tem jogadores que estão de fora, não vieram, mas eu acho que nós fechando, conversando no meio da semana vai dar tudo certo. O jogo foi bastante movimentado, as condições do campo também não ajudaram, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com o resultado positivo e os três pontos aí para a gente seguir rumo à classificação. Graças a Deus tive a oportunidade de estar fazendo um gol e ajudando essa equipe com mais três pontos para subir na classificação. Marcando um gol aí no oportunismo, sobrou ali para você, tem que guardar, né, Léo? É, o atacante tem que estar sempre atento para as bolas que sobraram e estar fazendo o gol, né, e graças a Deus eu fui feliz hoje. Mas aí o time está crescendo muito aí na competição, né? É, o time está crescendo muito, o entrosamento está se encaixando, ainda vai vir mais umas peças aí que possamos dar um bom entrosamento e levar o Vila para a final. Um grande resultado para o time deles, mas só que nós, foi duas falhas, né, uma do primeiro tempo e uma do segundo, mas nós vai levantar a cabeça para a próxima partida. Já conversou com a comissão ali para ver os erros, para na próxima partida acertar esse erro aí da gente. Mais uma vitória, para dar procedimento à nossa caminhada a chegar lá na final. E hoje o jogo também não foi fácil, né? Não tem jogo fácil, né, a final é clássico, jogo difícil, mas conseguimos a vitória, isso aí é o mais importante. A gente justifica da seguinte forma, a concorrência é grande, os gastos que eles gastam é muito, superou o nosso, e a gente vem levando o time do jeito que dá. Hoje a gente faltou a dupla de zaga titular, faltou o volante titular, e a gente está com a garotada nova e está apostando neles. E eu acho que a gente jogou até bem pelo último jogo que a gente tomou de quatro, acho que melhorou muito. E daqui para frente vai melhorando cada vez mais, a gente está correndo atrás de mais jogador para ajudar a gente. E eu acho que o próximo jogo a gente consegue os três pontos. E eu acho que o próximo jogo é muito bom. E eu acho que o próximo jogo é muito bom.